Fala aí galera do YouTube e eu acho que deve ter saído um barulho muito feio de eu bater na foda-se Enfim, hoje eu vou trazer pra vocês um tutorial sobre como bunar no Valorant Pra quem não sabe, bunar é quando você dá aquele pulinho que você anda mais rápido Você pula mais rápido do que se você estivesse correndo normalmente Vai dar uma cortada na minha cabeça, eu vou deitar aqui um pouco Pronto, estou aparecendo Qual que é o segredo disso aqui, galera? Vamos lá Primeiramente, como vocês viram ali, o bunihop é quando você usa o pulo De forma que seria mais rápida do que se você estivesse correndo, entendeu? Pra isso você precisa fazer umas coisinhas, eu vou ensinar pra vocês agora Vocês precisam, primeiramente, trocar a bind do pulo de vocês A bind do pulo, que eu não tenho nem noção de onde é, cadê? Aqui A bind do pulo, eu uso Eu, Caio, Newton Eu uso roda do mouse pra baixo e pra cima Mas você pode colocar só pra baixo ou só pra cima da forma que você preferir E aí o botão de trocar a mira, de trocar de arma, você não usa o screw aqui, ó Eu deixei vazio, porque geralmente você só vai usar o bind aqui mesmo, ó O bindzão aqui E foda-se Porque senão, na rodinha do mouse aqui, você se atrapalha um pouco pra fazer isso, viu? Então vamos lá Vamos pros primeiros Vamos pros primórdios do negócio Você tem que começar a treinar isso aqui, eu diria pra vocês Primeiramente, quanto maior a sua sensibilidade Esse aqui tá no DPI menor Inclusive eu vou fazer um vídeo pra vocês sobre sensibilidade e tudo mais Sobre algumas dicas do que fazer pra dar uma melhoragem na gameplay de vocês É, enfim É, você Tá aqui andando Pá, beleza Você tá andando E você precisa pular E assim que você cair no chão, você precisa pular de novo, ó Então é por isso que você precisa ter o timing da rodinha do mouse, tá vendo? Isso aqui é o principal de dar aquela bunada Mas você não vai ficar mais rápido só de pular rápido Pular pra frente e ficar pulando aqui, ó Você não vai ficar mais rápido fazendo isso O que que acontece? Primeiro Treina assim Quando você estiver conseguindo pegar o timing Pulou, caiu e pulou de volta, ó Ó Beleza, tá massa Tá vendo? Tá vendo que até assim, ó Até assim tem hora que você ainda dá uma bugadinha Enfim, então você tem que pegar o timing certinho E depois que você acostumou com esse timing Já vem pra segunda etapa Eu acho que a segunda etapa já é a etapa final Na verdade, não tem muito que você tentar adicionar aqui E só que eu vou falar depois pra vocês Como que você usa isso de forma eficiente Porque não adianta você saber bunar E... Sei lá Você vai tentar bunar o tempo inteiro, entendeu? Aí você vai morrer Você vai passar vergonha E não vai dar certo Vamos lá A segunda etapa Você acelera Pula pro lado E sincroniza O... O mousezinho Junto com a... Junto com O teclado, ó Você vai andar e girar O teclado O mouse pra direita Vai andar e girar O mouse pra esquerda Vai fazer isso aqui, ó Sincronizando O andar do seu personagem Com a sua câmera E eu... Buguei Buguei Feito isso Você... Pra bunar O mais importante de tudo Você não pode Não pode usar o W Pra acelerar Enquanto você tá lá em cima Você tem que acelerar Primeiro Você não pode começar bunando no começo Porque senão você não vai pegar a velocidade suficiente Se você bunar certo Você até pega Mas não vai ser efetivo É... Você acelera Tá aqui acelerando Quando você pegou a sua velocidade máxima Você começa Ó, pulou E tirou o rod... O dedo do W Tirou o dedo do W Continuou bunando Vocês viram que deu uma acelerada bem massa Quanto maior a sua sensibilidade Pra fazer isso aqui Melhora, ó Porque você quase não vai precisar mexer o mouse E tal Só que assim Você não vai jogar com a sensibilidade assim E se você jogar com a sensibilidade assim Você tá cometendo um erro E eu vou falar isso no próximo vídeo, viu Ou então eu já postei E eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui no final De qualquer jeito Se eu tiver postado Então prestem atenção Agora vamos pra outra parte Vamos pra parte final Que é Eu dei a arma na mão de vocês E eu preciso ensinar vocês a usar essa arma Quer dizer Já ensinei a usar essa arma Na parte técnica Que vocês tem que Pular e fazer Certinho, entendeu? Mas agora Como que vocês vão usar isso E quando E com qual frequência Vamos lá Primeiro Você tá andando aqui Tá Você pode ficar bunando E tentando bunar e tal Pra treinar No começo da partida Quando você tá indo pro bomba e tal Sabe Não abriu o mapa pra todo mundo ainda Você pode ficar brincando assim Beleza Agora Tá em partida Meu parceiro Você não vai fazer isso aqui o tempo inteiro Você não vai fazer Você vai passar vergonha Se você estiver fazendo Presta atenção Você tá aqui andando Você tá aqui andando Você tá pulando Pá Aí aparece um cara Aí você tá no meio do ar Como é que você vai atirar O cara te come Antes de você comer ele Entendeu? Então ó Vamos fazer Vamos supor uma coisa Que é muito boa de se fazer Então aqui ó Vamos com uma arma Que você pega Que você tem um tempinho Mais rápido De trocar pra faca Porque Essa alpezinha aqui Ela é bem demorada Pra trocar E fica meio difícil De abrir bunando com ela Porque que você vai tentar Aí você tem que Coisar Aí ó Tipo Você tem que bunar Sincronizar muito bem Porque o tempo dela Você tem que tá no chão Com ela pronta Pra você já abrir a mira Nessa curvinha aqui Que é muito difícil Vamos fazer com a Sheriff Ela tem um tempinho Parecido com a Alpe do CSGO Ó Você tá aqui Beleza Bunou E abriu É assim Entendeu? Tipo Se você viesse correndo E trocasse Você Eu abri muito aqui tá Se você estivesse correndo E trocasse A arma Ela não ia ser tão rápida Quanto se você estivesse bunando E entrasse Entendeu? Isso é o principal Você vai bunar Quando você precisar De uma velocidade Uma velocidadezinha a mais Pra chegar num lugar Mais rápido do seu inimigo Você tá ali Por exemplo 6-2 Vamos supor ali Que o cara tá num lugar Que ele nasce E ele chega no mesmo tempo Que você ali Vamos supor que ele chega Vamos supor que tem um lugar Aqui tá Ele tá vindo no corredor de lá Aí pá Aí vocês vão abrir aqui Ao mesmo tempo Tecnicamente Se você Se ele vier caminhando Normalmente Você vier aqui Pá Tô aqui Aí você vem Pá 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 Bunei Você vai abrir mais ar Porque Eu atirei aqui Mas você tem que Você tem que lembrar Que você tem que parar Pra depois atirar Eu atirei no meio do ar Isso não ia dar certo Então assim galera Essa é a principal forma De usar o Bunny Hop Você não vai ficar Andando no mapa inteiro Porque Pode aparecer gente Na sua cara E te matar Pode É Você pode errar O seu Bunny Hop Porque quanto mais você faz É difícil de ficar acertando O Bunny Hop O Tempão Você fica aqui O Tempão O Bunny Hop Não é essencial É bonito É muito bonito Agora Tem muita coisa Mais essencial Pra Pra aprender Pra upar seu ranking Pra jogar melhor Do que Do que o Bunny Hop O Strafe O próprio Strafe Já é muito mais Útil E Enfim Já é muito mais útil Que o Bunny Hop Enfim pessoal É isso Muito obrigada Por terem assistido o vídeo Deixa o seu like Se você gostou Comenta aí Se tem alguma coisa Que a gente pode adicionar também Que eu não falei Que eu Esqueci de falar Que eu falei errado Que eu posso ter falado Errado Errado não Porque eu vou revisar O vídeo Mas Alguma coisa Que eu deixei de falar Vocês podem comentar Que eu vou fixar O comentário de vocês Também E é isso Juntem-se ao nosso Discord Vejam as nossas lives Acompanhem as nossas lives Lá Que tá bem massa Peçam mais vídeos De valor Mais tutoriais Sobre o que vocês Podem querer também E eu vou fazer aqui Pra vocês Desde já Muito obrigado Fiquem com Deus E até a próxima Beijos, beijos, beijos Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau.